Cocada de leite condensado super fácil e deliciosa. Fica crocante por fora e macia por dentro. Em um recipiente, adicione 150 gramas de coco ralado, 100 ml de água, misture bem e deixe hidratar. Em uma panela, adicione 150 ml de água, 120 gramas de açúcar e misture bem até o açúcar dissolver por completo. Depois, deixe ferver. Assim que começar a ferver, deixe cozinhar até chegar nesse ponto. Depois, adicione o coco e misture bem. Acrescente 200 gramas de leite condensado e misture novamente. Deixe cozinhar em fogo médio até secar a água. Com o auxílio de duas colheres, modele dessa forma. Depois, transfira para uma assadeira. Deixe descansar em temperatura ambiente por aproximadamente 5 horas. E se você gosta de cocada, deixe aqui nos comentários. Eu adoro cocada! Teste essa receita aí na sua casa e depois me conte aqui nos comentários o que achou. Um beijo e até a próxima receita!